Em relação ao planeamento e tudo aquilo que é esta competição, já falei muitas vezes sobre isso, dar os parabéns à Liga porque consegue meter, no fundo, a disputa de um troféu neste período, que é preciso coragem, porque a gente está a olhar um bocadinho para aquilo que é as seleções, o Mundial, neste caso, e eu acho que nós, e é um alerta que eu faço, e como eu quero os jogadores todos focados, concentrados naquilo que vai ser o jogo da manhã, peço também a que os sócios, adeptos, simpatizantes de Fogo Porto, possam aparecer amanhã, eu sei que a hora não é nada convidativa, mas penso que o tempo vai melhorar amanhã. Há também uma ação que flogou o Porto, eu trouxe um apontamento de se associar à ONU nesta campanha Fome Zero, eu acho que é importante alertar as pessoas para que tragam um ou mais naquilo que são os bens alimentares, penso eu que são necessários para agir de forma solidária com algumas instituições aqui do Porto. Por isso, eu acho que é importante alertar as pessoas, não só para a necessidade que nós temos de sentir o público, e os jogadores sintam também, e nós queremos os jogadores sempre em redline, como vocês sabem, super motivados, é importante que o público assim esteja também, para que se sinta que este jogo é um jogo importante na nossa caminhada, que nós queremos muito chegar à final e sermos mais competentes, como fomos num passado recente. Em relação à seleção, aproveito para desejar boa sorte à nossa seleção, boa sorte a todos os treinadores portugueses que estão no Mundial, que não é só um, mesmo que isso implique dois portugueses que vão estarem-se no mesmo grupo, e onde eu prefiro, claramente, Portugal saia por cima, e a todos os jogadores que estão no Mundial e que estão no nosso campeonato, principalmente aos jogadores só com o Porto, não é óbvio, não é? Alfonso.